Boa tarde, pessoal! Estou gravando mais um vídeo aqui nesse setor aqui no canal, né? Nesse exato momento eu quero passar a mostrar a vocês umas belas paisagens que tem aqui, né pessoal? Aí eu vou dar um giro na câmera aqui para sair mostrando a vocês, pessoal, ok? Vejam só que coisas lindas tem aqui, pessoal! Olha! Para isso! Olha para isso! Agora pessoal, eu vou dar um giro na câmera aqui Vou sair mostrando para vocês lá para baixo Vou tentar puxar um zoom aqui, pessoal Para vocês verem melhor Vou ver se consigo puxar um zoom aqui, né pessoal? Para vocês verem melhor, pessoal! Olha lá, pessoal! Lá embaixo! Aquela moradia que vocês estão vendo ali, pessoal! Ali embaixo, olha! Para aqui assim, para ali assim, olha! Ali a moradia de seu temisto A moradia de seu temisto Velhinho com 93 anos, se não me engano Acho que é 93 anos que ele tem E agora é que toca roça bonito Toca o gadinho dele Tira o leite das vacas E ainda toca roça ainda Um pouquinho mais faz ainda Ou é 92 ou é 93 anos Aqui outra moradia ali embaixo Não é tão perto daqui Não é tão longe Daqui ali da... Daqui ali da... 300 metros, no máximo É os 300 metros Aí tem aquelas... Aquelas meias bandas lá para cima Lá! Lá! Aí tem para o lado de cá Que eu vou... Girar a câmera aqui Para mostrar para vocês E olha! É lindo demais, pessoal! Olha aí! Coisa linda! Isso aqui, pessoal! Antigamente, no tempo que eu era... Moleque! Eu acho que já falei para vocês Em outros vídeos Que eu vinha dançar forró, né? Meus irmãos Meus amigos Daqui do Sítio Carrilho O Sítio Carrilho, pessoal Fica aqui Eu vou botar com o dedo Aqui eu vou mostrar para vocês Onde fica o Sítio Carrilho Aqui é Muricé, né? O Sítio Carrilho Fica ali Sítio também daquela serra Do outro lado, né, pessoal? Ali, ó! Em frente dessa árvore Que é um pé de jaca Aí lá na frente Tem um... Um morro de serra, né? Aí o Sítio Carrilho Fica para ali, ó, pessoal! Deixa eu me ver... Deixa eu me ver... Deixa eu me ver... Aqui, ó! O Sítio Carrilho É aqui Essa direção aqui Aí do outro lado da serra Lá de lá É o Sítio Carrilho Lá era de um... De um irmão do dono disso aqui, né? Lá era de Jorge Portela Aqui era de... Lá era de Antônio Portela E aí é... Já é falecida muitos anos E aí é... Aqui, esse lado de cá Era de Jorge Portela, né? Todos os dois já... Já não se encontra entre nós, né? Muitos anos que... Faleceram, né? O dono do carrilho era... O dono do carrilho era... Antônio Portela E o dono de Morissé Do engenho Morissé Era... Jorge Portela Mas se for... Mas se for... Estou... 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 Mas se for... Há uns anos... Quase... Cinquenta anos... Sessenta... Estou... Era birra aí, mãe É um moleque Eles faleceram Agora... Pessoal... Vou falar uma coisa... É muito bonito isso aqui Muito bonito isso aqui Aqui antigamente, né? Na época que eu era moleque Isso aqui não era... Assim não Essas fazendas não Assim não, né? Aqui era roça de café Era só cafezal Cajueiro muito... Manga, jaca Era assim... Entendeu? Hoje não, já é... Cercado de gado, né? A coisa evoluiu muito, né? Mudou muito... Modificou muito... É... Totalmente diferente hoje... Pois é... Isso aqui onde eu... Tempo de um moleque novo Andei muito por aqui... Me divertindo... Hoje... Só resta saudade, né? Aí está aqui meu carrinho... Vim trazer... Trazer um cidadão... Da cidade de Bonito aqui, né? É... Me traz ele aqui... Trouxe ele diretamente Da cidade de Bonito Eu moro em Alto Bonito, né? É... Aí quando a gente... Chegando em Alto Bonito Ele falou... Por quanto o senhor me leva Lá no sítio? Lá no meu sítio? Eu... Falei pra ele... Ah rapaz, qualquer trocada aí Que o senhor me der, né? Nós vamos... Isso é porque os caminhos estão tão ruins Pra andar de moto... Ele já tem noventa... Faz que é noventa... Noventa e um ano... Só que é um velho induro... Velho magro, indurinho... É seu Jerônimo... Ele mora... Ali... Vou girar a cama... Vou mostrar pra vocês... Não girar a cama... Vou mostrar pra vocês... Ali... Vizinho assim... O tem misto... Ali ó... Aquele sítio... Aquele sítio lá em cima dele... Depois daquele gado... Lá em cima... Ali ó... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Ali ó... O sítio dele é ali em cima... Isso... Deixa eu ver aqui... Onde é o sítio dele... Ali em cima... O sítio dele... Ali em cima... Aquela mata ali... A portaria que ela mata ali... É a morada dele... É seu... É seu... É seu... Jerônimo... Aí eu vim trazer ele aqui... Sempre... Sempre eu trago ele aqui... Às vezes trago ele aqui... Às vezes trago ele aqui... Da... 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 Aí eu vim trazer ele aqui... Então pessoal... Eu... Resolvi fazer esse... Esse... Esse vídeo aqui... Pra mostrar pra vocês lá fora né... E eu não gravei mais vídeo não... Pessoal... Eu não vim gravando mais não... Nós temos o que... Acho que uns... Uns... Oito... Dias ou mais... Eu tava meio aduentado... Ainda tô com a voz... Meia roupa... Meia fofa ainda... Esses... Doeceiro que dá no pessoal... Que fica molengo... Sem comer... Sem... Até água que bebe... Joga fora... Aí eu tava meio... Meio enfadado... Eu falei... Não vai dar pra... Tá fazendo vídeo não... E parei... Mas... Conta uma parte desse vídeo... Né... Né... Pessoal... Eu... É... Nesse exato momento... Eu vou parando... Parando esse vídeo por aqui... É... Pedir ao Senhor Jesus... Que abençoe a todos vocês... Né... Aí no outro lado... Que cubra com as suas... Ricas bênçãos... E... Espero que vocês... Passem a gostar desse novo... A gostar desse novo vídeo... Né... Pessoal... E... Até o próximo vídeo... Né pessoal... Pessoal... Deus abençoe a todos vocês... E o vento agora vem meio forte... Se desculpa aí a barulhada... Que o vento agora vem forte... E... Mas aí eu não tenho culpa não... Né pessoal... E... Até o próximo vídeo pessoal... Deus abençoe a todos... Tchau...